caramba muito peixe mas olha onde tem que passar nossa meu Deus do céu cuidado o Jorge tem carteira de pescador hein Ricardo o peixe pulou no pé dele ele correu tem carteira de pescador tem carteira de pescador meu Deus do céu 200 mais gente guardado lá então mostra aí a carteira a linha ali Jorge em cima d'água ali um grandão é bagre pegar de pau pegar de pau é correr aí pega vai lá já pega o peixe lá vou pegar deixa que eu pego eu tenho carteira de pescador aí ó é assim que pega o peixe pulou no pé do Jorge ele correu ô Liana cadê essa carteira de pescador o e oh Ha, 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 ha.